Na Prefeitura de Novo Hamburgo, o Tarcísio é um grande parceiro de trabalho. Com muita dedicação e projetos inovadores, ele está sempre buscando apoio para garantir mais direitos para a população. As conquistas dos últimos anos em Novo Hamburgo não podem parar. Vote Tarcísio Prefeito. Vote 13. Vote Tarcísio Prefeito